Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu trouxe pra vocês um desenho que vocês estão me pedindo aí já faz um bom tempo, que é um look de praia, um biquíni, uma roupa de banho e eu queria dizer pra vocês que eu adorei desenhar esse look, se eu não me engano eu já tenho feito um no canal, mas era com maiô, com biquíni eu não lembro de ter feito nenhum e eu achei que ficou com resultado bem legal e nada mais justo do que trazer um vídeo aí com look de praia, já que a gente está no verão, né gente? Então eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, eu já vou pedir que você deixe o seu like aí embaixo, que ele é muito importante pra mim e pro canal, pra mim saber o que vocês estão achando dos vídeos e continuar trazendo aí mais vídeos novos, então já peço pra você clicar aí no joinha embaixo do vídeo, favoritar esse vídeo, compartilhar com seus amigos e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve pra não perder mais nenhum vídeo, beleza? Então vamos para o vídeo. Como sempre, né gente, eu faço primeiro um esboço ali no grafite com a lapiseira primeiro, então eu vou desenhando tudo que eu quero que tenha nesse desenho e muitas e muitas vezes eu apaguei esse desenho. Eu não sei o que aconteceu hoje, mas eu não sei, parece que tem dia que você senta pra desenhar e o desenho sai perfeito, você não precisa nem usar a borracha. Tem mais alguém que é assim, gente? E tem dia que às vezes eu sento pra desenhar e tudo dá errado, eu erro, às vezes coisa que eu nunca errei, eu erro e tenho que apagar e tenho que fazer de novo. Então esse vídeo foi assim, eu confesso que foi bem difícil fazer esse croquis, porque eu tive que apagar muitas vezes, eu não gostava de várias coisas, saía errado, não saía do jeito que eu queria, mas finalmente eu consegui fazer esse desenho e no final eu gostei bastante do resultado. Uma coisa que eu foquei bastante nesse desenho, que eu achei que seria legal, foi tentar deixar a pele aí do croquis, né, do nosso modelo, um pouquinho bronzeada, um leve bronzeado, não ficou tão bronzeado assim do jeito que eu queria, porque teria que ter utilizado o lápis e eu fiz só com o marcador mesmo, mas eu achei que ficou com um resultado legal. E pele, gente, é uma coisa que eu adoro colorir, eu não sei se tem mais alguém assim, mas é uma das partes do desenho que eu amo, eu acho que a primeira parte é a pele pra mim e a segunda que eu mais amo é cabelo, porque eu adoro pintar cabelo, acho super legal pintar cabelo no desenho, eu gosto muito. Então eu passei um bom tempo aí colorindo essa pele do nosso croquis, e eu achei que ficou com um resultado legal, eu usei três tonalidades diferentes pra conseguir dar esse bronzeado aí no nosso desenho. Eu espero muito, gente, que vocês estejam gostando dos nossos vídeos aqui no canal, eu confesso que eu tô me esforçando bastante pra não faltar vídeo aqui pra vocês, o que não é uma coisa muito fácil, já que é eu que faço tudo sozinha, então é eu que desenho, é eu que edito os vídeos, é eu que posto vídeo no canal, e eu tenho tentado manter o máximo de proximidade aí com vocês, e eu gosto muito de ver esse retorno, gosto muito quando vocês comentam, vocês falam o que vocês estão achando no vídeo, tá, gente? Então eu quero pedir, deixa aí seu comentário, fala o que você achou, o que você deseja ver aqui no canal, tá? Pode ficar à vontade que eu leio todos os comentários. E, gente, uma dica legal pra quem tá aí no desenho de moda, tá gostando da área, ou já desenha há um bom tempo e tem vontade de melhorar, eu dou cursos online, tá, gente? Ensino vocês, já ensinei vários alunos, várias pessoas que fizeram e adoraram o curso, tiveram um bom resultado, tem gente que às vezes me manda foto dos desenhos, pessoas que participaram do curso, e eu fico, assim, de boca aberta, porque a pessoa saiu praticamente do zero e consegue hoje fazer um croquis super lindo, super legal. Eu acho isso muito legal, então queria deixar aqui pra vocês só essa dica, quem tiver vontade, entra em contato comigo, ou clica embaixo do vídeo no link, eu sempre deixo um link embaixo do vídeo, ou no ladinho aí, basta você clicar que você vai lá pro site, e vai ficar sabendo tudo certinho, direitinho, como funciona, tá bom? Então é isso, gente, o nosso vídeo de hoje vai ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado, lembrando que a gente vai mantendo contato durante a semana, lá pelo Instagram, a gente tá sempre, eu tô sempre postando vídeos lá no Instagram, tô sempre conversando com vocês, postando fotos, então quem quiser, basta me acompanhar por lá, e eu espero vocês no próximo vídeo de sexta-feira, tá bom, gente? Então o nosso vídeo de hoje vai ficando por aqui, um forte abraço, e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!